E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trai com vocês mais um vídeo de Milky Reacts. Dessa vez, vamos reagir aqui, que foi um pedido por vocês, né? Vocês pediram, Daniel, reage ao rap aí do Fantasmático, do Otávio Sinks. Então, o pedido de vocês é uma ordem. Vou reagir aqui no vídeo de hoje. E pra quem não conhece o Otávio Sinks, cara, ele é ninguém mais, ninguém menos do cara que cantou o Fantasmático no rap do clássico do Iron Master. Também cantou o Cromático no rap do Força Alienígena e o Sneriou no rap do Omni Vest, entendeu? E o cara é brabo, tá entendendo? Então, vamos ver aqui. E também, né, galera, vamos assistir ao vídeo original, vamos apoiar o cara. Ele tá com 5 mil inscritos no canal dele. Vamos fazer esse número crescer aí que o cara merece. Então, vamos lá. Mais uma vez, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Galera, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam de desenhar? Vocês sabem desenhar e querem aprimorar os seus doses desenhísticos? Ou vocês não sabem desenhar e querem aprender do zero? Bom, eu conheço um curso muito da hora que é o curso Desenhando Sem Dom. Cara, você vai aprender a desenhar através de vários módulos. O professor lá, ele diz, né, que pra você desenhar você não precisa de dom. Você pode aprender. Qualquer pessoa pode aprender a desenhar e chegar nesses níveis aqui. Cara, o mano, ele manja muito. Ele faz desenho realista. Você vê isso aqui, você pensa que é uma foto tirada. Mas não, isso aqui é um desenho, tá entendendo? Mas você se interessa, cara. Aproveita que tá em promoção. Se você quer participar, se você quer aprender a desenhar, corre lá. Compre esse curso que vale muito a pena. Eu vou deixar o link aí na descrição. Então vamos lá, galera. Um, dois, dez. Eita! Ainda foi martirada pelo Iron March e a letra é do Papaios. Ah, então já tá bravo, galera. Já tá bravo, né? Até falhou a dicção. Omnitrix, né? Olha o Zizcare. Olha o Zizcare. Ele vai cantar a história do Zizcare. Ataque dos Fantasmas, que foi um episódio muito bom. Olha o Dr. Victor. É. Saga dos Skateboard Mars. Olha, os alien monstras. Com ele, eu sei, tudo será em vão. E isso será apenas a escuridão. Voltando para o relógio. Você ainda vai sentir o medo. Não se esqueça do nosso segredo. Pois eu sou. Isso é pior pesadelo. Você manda o seu aqui. Mudou. Mudou. Muito exato. Meu plano em ação. Tudo será tomado pela escuridão. Ah, é. Isso aqui me mostra, né? Isso não é fraco ou em vão. Achando que a vida. É como ele quer. No momento então, tem uma omissão. O demônio Zizcare. Não pode faltar, né? Galera. Ah, já é a força alienígena. Virou cidade fantasma, acho. Eu também gosto muito desse episódio. Essa luta deles é massa também. Exato. 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 Já, já é um universo E morreu Eu sei que eu ia falar do Lorde of Friends Mas que boa O rap é do Zizker, do Fantasma Gostei desse afrão É a voz dele, prazer Comida demais É o trecho do rap Do clássico, mas quando mais Escuridão Tem o medo do escuro, galera Ele botou o fantasmático no visual supremacista Só como ponto de referência ali, né Como curiosidade Bom demais O papário sabe demais fazer letra E a galerinha aí A equipe do Iron Maché aí Sabe demais fazer rap Um ano do portador do Omni 3 Caraca, galera 3 do 2 de 2021 Olha, ele fez um comentário aqui Eu vou ler aqui pra vocês, galera Vamos lá Fixado por Otávio Sins Hoje faz um ano que o portador do Omni 3 Foi postado Nem sei o que dizer Essa música foi tão importante pra mim Eu estava em uma época tão parada E cheio de sonhos a ser realizado Sempre tive muita vontade de participar de revs assim E sei que muitos tenho Mas olha onde eu estou Olha onde eu parei Os amigos que conquistei Que sempre me ajudam Até hoje não faço ideia de como agradecer Por tudo que meus amigos me fizeram Eu só queria recompensar tudo isso Esse rap só saiu graças a eles Que desde a primeira vez que viu Confiou em me chamar para o primeiro rap do canal Esse rap me trouxe tanta coisa boa Até hoje eu fico com choque De como eu fui recebido com a participação do Fantasma Eu fiz algo tão simples E sem metas previstas E simplesmente vi muita gente me elogiando Minha par Vocês não tem noção da minha felicidade Até hoje a ficha não caiu Simplesmente obrigado a todos que me acompanham Vocês realizaram o meu sonho De ser reconhecido E mostrar a todas as minhas vozes Espero que logo logo vão escutar mais e mais Eu não sei como agradecer A única forma que posso agradecer É proporcionando conteúdo para vocês E agradecendo Obrigado Cara, muito linda aí as suas palavras Mas é isso aí, Otávio Sengs, viu? Você canta bem demais aí A parte do Fantasmático O rap dos isqués Dos vilões também Tá muito boa, né? É legal porque eu representei ele Eu represento o Otávio Sengs Por causa que no cover lá do lookzinho Eu cantei a parte dos isqués Então Mas Eu Comparado com o Otávio Sengs Eu não sei nem como A voz dele ganha muito mais da minha Mas Tipo, o cromático também O Isneriol ficou muito bom Cara, pra mim A parte do Isneriol é muito boa, tá ligado? De vez em quando eu estou escutando o rap do Omniverse Eu canto essa parte Eu repito essa parte várias vezes do Isneriol Porque a voz dele ficou muito boa Como esse alienígena Ele combina muito com os aliens monstros aí Então, é isso, cara Viu? Só sucesso pra você Viu? Otávio Sengs Só desejo isso pra você E esse rap seu ficou muito massa Fantasmático, viu? Faça mais rap solos aí Faz um solo do cromático Ou um solo do Isneriol Vamos lá, né, galera? Mas é isso Deixa aquele like Inscreva-se no canal Seja membro Ativa o sininho Falou e tchau!